Primeiro feirão do Planeta Mara Folia! Agora são as últimas unidades do primeiro lote! Dias treze e quatorze, segunda e terça! Leve em até três vezes no cartão sua camisa VIP! E os últimos abadás do primeiro lote dos blocos! Mega Coco e Mega Nana! Vendas no cartão em três vezes na central da folia! Últimas unidades, quantidade limitada! Primeiro feirão do Planeta Mara Folia! Oferecimento Nova Skin, um cervejão! Vendas no cartão!